E vamos lá, né, gente? Temos Ordem e Caos, provavelmente todos os personagens do Drop estarão aqui. Só bora. Eu tô com saudade pra caramba. Mas, o Easy, eu acho que Calamidade Parte 2 não volta esse ano não, cara. Só ano que vem. Mas, filha, novamente, sejam bem-vindos. São os pilares da certeza que nos mantem sons. A membrana era pra manter longe a escuridão. Um lado onde as regras são insignificantes. Depois de descobrir nada, mas será como antes. Mas a palavra é por causa crua é seu coração. Abrindo um caminho para outra dimensão. Perdendo hoje, que é a razão? São coisas que vão além da sua compreensão. Chame de medo, desespero, destino. Não vou me importar. Não ligo para os nomes, incluindo o seu. Por isso que abandonei o meu. Desde o início tudo passa pelas minhas mãos. Cada decisão, cada ação não foi bom. Um chamado pra algum lugar, evitei disputar. Mas agora, de atrás da verdade, me mata. Como meu pai, eu quero ser um herói. Gente, será que a gente vai ter em algum momento drop de música sobre os personagens de sinais? Pois só o que restou foram lembranças e evidências. Ordem, desordem. Tantas portas já se fecharam, mas sei que podem. Vai ficar tudo bem. Eu sei que com a porta. É só falar de porta que dá vontade de rir, velho. Agora me despeço. Porque o mestre foi bonzinho, né? Ela demorou pra aprender isso, né? Ela demorou porque no início de... De segredo na floresta, porra! De segredo na floresta, porra! A membrana enfraquecida, monstruosa, que estão a soltar. Encontrar a resposta disso, surge um grupo de pessoas. Resaleças, convartentes ou putistas. Pra atravar o nosso dia, o outro realiza. Pelo refrão! Olha esse baixinho marcando tudo, hein? Mano, esse instrumento também é todo do baixo. E eu tô adorando. Cortou do nada. Eu pensei que já ia voltar o refrão. Eu tô em um susto. Mano, o beat aqui ficou muito bom. Com essas pausas. Com essas pequenas pausas. Chat, me lembrem de falar sobre o Arthur, tá? No final do vídeo. Porque eu tenho umas paradinhas pra falar sobre ele. Certo? A maioria de vocês é melhor do que a minha. Inferno, Dante, um, um, pegou? Eu peguei. E você? Decadência puta! Decadência puta! Eu não confio mais, talvez seja a minha culpa. Decadência puta! Saudades, Eren. Meu sonho era ver um beijinho, tá ligado? Da Eren com o Joy. Na moral, meu sonho. Rubiu é muito legal, cara. O Rubiu é muito bom, mano. Como é bom sem encontrar. Mano. Eu já tô aposentado, mas pode confiar. Porque contra mim e o outro lado ainda não conseguiu ganhar. E nem vai ganhar. Luto por ele e por ela. Essas memórias irão me sustentar. O Rubiu não precisa se preocupar. Se a morte dela não me derrubou. O vitrião também não irá. De onde vem com essa guitarra, brother? Mas o Robinho não vai ter louco. Porque você não consegue ser uma guitarra. Já me diga. Eu quero ler. Ele vai ser um beijinho. Meu filho não vai estar procurando. Porque eu acho que ele vai ficar com essa guitarra. Eu vou ler. Eu vou ler. Você sabe o que eu acho que, baby? Da septembra, ela está me sentindo. Eu vou ler. Eu acho que eu não consigo brincar de vista. Eu vou ler. Eu vou ler. Eu quero ler. Que agressividade é essa, homem? Mas a calamidade os encontrarão, mascarado, desgraçado, bastante cantar a história, derrubado na bolada, bota o fogo, mas agora, isso ainda não acabou, vai começar de verdade, eu vou voltar, vocês não vão parar a calamidade, segundo o pacto da vocês, quando nos encontrarmos de novo, será a última vez, chute, mas chute, segue o caminho de vocês, mas chute, mais chute, guardará o fim de vocês, Todas as escolhas, conhecimento, sangue, parem a calamidade, ou eu uso para o antes, Vem ser um pacto, aceita meu pacto, o destino será morrer, pacto, se acabarão tarde, aceita meu pacto, por isso que você não perder, eu vim te oferecer um pacto. Na moralzinha, de verdade. Eu tenho uma paradinha para você, eu para contar para vocês, tá? É, particularmente, o instrumental dos vilões me agradou mais que o instrumental dos mocinhos, porque, né? O diabo é do rock, não é isso que as vovozinhas do interior falam, pô? O rock é do diabo, é do capeta? Então, esse instrumental, brother, me agradou demais, eu quero mais, eu quero mais. Sua professora fala isso, Gustavo? Fala no presente? Troca de escola, brother, porque isso aí está um preconceito fudido, tá ligado? 2023, e tem gente falando que ainda, quer dizer, adulto, que não é idoso, falando que rock é do diabo? As letras do funk são uma... de ostentação de consumo de droga, de putaria, não é, né? Tenho certeza que essa tia aí fica rebolando a raba até o chão escondida, quando está lavando a louça de casa, tá ligado? Limpando o chão da sala, fazendo um quadradinho de oito, tenho certeza. Rodrigo, hum... Nossa, você foi rápido, hein? Porra? Pretendo ver, mas não por agora, porque tem literalmente muito anime que eu estou assistindo. Muito, eu não estou tendo conta de tanta coisa, tá ligado? A sua professora tem oitenta e quatro anos, ok, ok, ok. Então, entendi, vou achar que rock é do capeta, é dessa geração. É dessa... Se ela fosse uma senhora de, tipo, trinta, quarenta, cinquenta anos, aí eu ia julgar. Mas oitenta, tipo, não tem o que fazer, tá ligado? E aí, Nixack? E aí, boa noite? Que isso? É verdade? Não é verdade? Você pergunta pra ela, eu não quero saber desse tipo de informação. Mas, gente, você que está vendo esse vídeo no YouTube... Ah! Eu ia falar um negócio do Arthur, desculpa. Obrigado pela lembrança, Gustavo. Será que você pode, por favor, não falar de putaria, enquanto eu vou falar sobre um dos melhores personagens de ordem? Tem que pedir pra ela não falar putaria, chat. Gente, é o fato, é o jeito, tá ligado? Se eu deixar, se eu deixar, já era. Tem que ficar controlando de... Com a rédea curta, senão não dá... Não tem como cortar a tua... O texto da edição, tá ali, ó, no vídeo. É, mas vamos lá. Cara, o negócio que eu queria falar sobre o Arthur é o quão cômico... É o universo, tá ligado? Literalmente, o Guache, ele foi convidado pra fazer o Arthur... Pra participar de um episódio. Um episódio. E, de repente, hoje... Ele é o... É o primeiro imediato do Senhor Feríssimo, né? Eu quase falei que ele era o braço direito, mas aí... Vamos ficar quietos, né? Vamos usar os termos de One Piece, tá ligado? Mas hoje... O Arthur é o primeiro imediato... Do Senhor Feríssimo. Ah, Izzy, eu não queria falar, cara. Eu não queria usar esse termo. Sabe? Mas, tipo, deu pra entender. Eu não queria, eu não gosto de usar esse termo, tá ligado? Porque é triste, eu não gostei de ver isso acontecendo no episódio. Casaria com o Arthur fácil ou com o Guache, se ele quiser? Velho, é impressionante também... Como o Guaxinim virou meio que sex symbol... É... Das pessoas que assistem a Twitch, tá ligado? O Guache era só um brother normal da galera do Servite... Que streamava de boa... De repente, o Arthur virou um personagem tão foda... Que o Guache virou sex symbol, pô. Mas sex symbol mais pro lado da fofura e não da putaria, né? O Guache conquistou todo mundo, cara. Como eu já falei, né? Naquele vídeo... Naquela música sobre o Arthur. Eu achava, desde sempre, o Guache um cara legal. Mas ele nunca tinha, tipo, me chamado a atenção, sabe? Depois de algumas temporadas com ele interpretando o Arthur, eu fico assim... Caralho, o Guache é foda. Qualquer um casaria com o Guache, um sorriso, ele conquista... Você tem um ponto, Eric. Você tem um ponto, cara. O Arthur é bom pra caramba. O Guache é melhor ainda, tá ligado? É muito bom, mano. Eles são muito bons, tá ligado? E eu falo eles separadamente porque, obviamente... Eu sei separar player de personagem, né? Eu sei que tem uma partezinha aí... É... Polêmica do fandom que não sabe... Separar player de personagem, né? Que pegou no pé do Gary. Que pegou no pé da galera, da atriz. Pô, gente. Na moral... O Gustavo, todo fandom tem gente chata. E eu sei disso. Porque eu gosto de anime, de futebol e de K-pop ao mesmo tempo. E eu já entrei no Ordem sabendo que ia ter gente chata pra caramba também. No Ordem. Eu faço parte de três grupos que tem certos grupos com muita toxicidade. Né? Grupinhos de pessoa. Então... Não, Overwatch não tem tanto fã chato quanto tem no mundo do futebol, do K-pop e do anime, pô. Não tem, não. Eric, é porque na época que você viveu no mundo, no universo de Overwatch. Tipo, você tinha... Intencionalmente, quer dizer, sem intenção, muito contato com pro player ou gente que sonhava em ser pro player. E isso não importa o jogo. Todo mundo que é pro player ou gente que sonha em ser pro player no Overwatch, no LoL, no Valorant. É chato pra caceta. Tá? Todo mundo, de diamante pra cima, é chato pra caceta. Tá? É um ou outro que salva. Se tu é diamante ou acima de qualquer jogo competitivo, é muito difícil você ser alguma pessoa legal. São raras as ocasiões. São raras as pessoas. Tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Tô fechando o vídeo por aqui. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.